E aí, pessoal, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo para você. Esse vídeo é sobre o vídeo que eu fiz sobre os trailers, né? Então, o que acontece, gente? Rapidamente aqui, só para vocês terem uma noção, essa loja aqui é uma loja só de trailers, ok? Só que em inglês eles chamam de RV, tá? Agora não estou lembrado aqui o que significa RV. A minha mulher já me falou várias vezes. Eu não sei se é removable, vehicle, um negócio assim, mas os americanos chamam de RV. A gente pode chamar de trailer, ok? E algumas pessoas aqui chamam de trailer também. Então, vamos lá. Nós estamos no website que só vende esses trailers, tá? E eles são gigantes. Agora, deixa eu ver aqui, olha só. Aqui você tem novos e você tem os... vamos lá. Trailer, assim, é um mundo muito variado, tá? Aqui, olha só. É só marca. Coleman, Crossroad, Dutchman, Forest River, Heartland, Jekyll, Keystone, Starcraft. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui para dar espaço aqui, que são tantas as marcas. Ok? Thor, Morrocoach, Winnebago. Então, esses aqui são novos. Agora aqui, usados. Tá? Então, vamos para os usados, porque eu acho que dá uma olhada nos novos, né? Não vai ser o caso agora. Outra coisa que você tem que saber... deixa eu voltar lá. Vamos voltar lá. E depois você pode chegar nesse website por conta própria também, tá? Aqui, olha, é um tipo de trailer, que é ônibus. Aí você tem que ter a carteira classe A. Aqui você pode ter a carteira C e B. Não, não quero comprar nada aqui. Já apareceu uma mulher querendo me vender aqui. Não, sai fora daqui. Não vou comprar nada. Classe C e B. Novo e usado. Esse aqui é o tipo diferente de carteira. Eu não posso comprar um desse aqui, porque eles exigem uma carteira classe A. Esse aqui é a carteira normal ou a carteira B. Aí esse daqui é chamado de quinta roda, né? Porque ele tem um, dois, quatro. Deve ser quinta. Não sei explicar agora direito agora. Esse aqui já é outro tipo. Opa. Esse também é outro tipo. Travel trailer. Então, aqui é um pop-up. Esse aqui é bem pequenininho. Muito fácil de se comprar. Acho que ele não é muito caro, eu acho. E o hybrid. Então, olha só, gente. Esse tem vários tipos, né? Vamos ver, por exemplo, Eu sempre quis comprar mais ou menos um desse aqui. Vamos ver esse daqui como é que fica, tá ok? Vamos ver um usado. Inclusive, aqui você já tem algum precinho aqui, né? Olha aqui, ó. Ó, dois mil. O ano é dois mil. Forest River, Wildwoods. Vinte e cinco. View details. Olha o preço aqui. Cinco mil e seiscentos. E agora, só o detalhe, gente. Nesse parque de trailer que eu fui hoje, que eu mostrei no vídeo, eles não aceitam trailer menos do que dois mil e seis. Tem que ser de dois mil e seis pra cima. Não sei por quê. Não perguntei. Porque aquela mulher lá, eu não gosto dela. Quando eu cheguei lá, era aquela mulher que tava lá e eu não me dou bem com ela. Mas, beleza. Porque aquela mulher é meio grossinha. Mas tem uma outra lá que ela é legal. Aquela ela é meio grossa. Mas vamos lá. Olha só. Esse aqui estão vendendo aqui, né? É um pop-up. A minha mulher é doida pra comprar um desse aqui. E ele não é barato. Olha aqui, ó. Sete mil e duzentos e cinquenta. Então, nem preciso olhar ali, né? Vamos dar uma clicada aqui nas fotos. Tem quatorze fotos desse aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. O ideal é que você venha nesse website, tá? Depois que você assistir esse vídeo. Vem no website, dá uma olhada aqui, que eles têm de tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí você vai ficar experto em saber, né? Aí. Minha mulher aqui me oferecer de novo. Não quero. Vou comprar nada. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Esse é um pop-up. Olha só ele por dentro. Olha só, gente. Olha só. Olha só. Olha só. E o que acontece aqui também, muita gente tem desse pop-up, tá? Ele abaixa todinho. Deixa eu ver. Eles não mostram ele. Mas isso tudo aqui entra aqui, ó. Isso aqui entra. Isso daqui entra. E essa parte aqui de cima aqui, ela baixa. Tá? É muito popular ele. Porque ele é fácil de transportar. Agora, quando você chega numa praia americana também, tem também lugares de você parquear, né? Como é que é? Estacionar o trailer. Tem trailer parques, tá? Então, parques, né? Ou bairros, ou não sei. O que vocês viram no vídeo? Aquilo tem nos Estados Unidos todo. Tem em Nova York, tem na Califórnia, tem no Texas, tem. Em qualquer estado americano você tem esse tipo de negócio. Agora, o que acontece também, por exemplo, você não vai sair daqui e vai pra um lugar que você não sabe onde vai. E aí você, lá você vai arrumar um lugar pra estacionar o seu trailer. Não. Você tem que ligar e eles já saberem quando você vem. Porque nem sempre tem vaga, entendeu? É difícil ter vaga. Por quê? Porque muitos americanos preferem viver assim. Não só viajar. Alguns viajam, outros vivem assim. Então, isso é uma coisa monstruosa. É um comércio monstruoso aqui nos Estados Unidos. Muito grande. Grande demais mesmo. Então, vamos lá no trailer que eu compraria o dia. Vamos lá. Um desse aqui, ó. Travel Trailer. Tá? E eu compraria um usado, claro. Eu vou comprar um novo. Deixa eu ver o que eles têm aqui. Esse Camping World. Tá aqui, ó. Oito fotos. Então, esse seria um que eu me interessaria de comprar. Vamos ver aqui, gente. Como eu falei também, né? Depois vem aqui no website, dá uma olhada aí por conta própria, tá? Você vai passar horas e horas nesse website. Aqui, ó. O preço de venda, R$ 7.900. Ok. E eles ainda financiam também, tá? Dependendo de quem esteja vendendo. Né? Aí, vamos dar uma olhada aqui nas fotos? Vamos lá. Vou dar uma olhada aqui nas fotos. Tomara que a mulher não apareça agora para me atrapalhar. Então, olha só ali por dentro. Eu e a esposa, a gente ficou em um desse quando a gente foi na praia. No verão do ano... Não do ano passado, ano retrasado. A gente ficou e é bem legalzinho. Aí você tem banheiro, né? É um banheiro grande para todo mundo. Ou você pode tomar banho no banheiro do seu trailer mesmo. Tanto faz. Eu preferi tomar banho externo porque é mais confortável, né? Tem água quente, tem água gelada. Como é que se diz? Se você tem privacidade. Não precisa se ficar pelado assim na frente dos outros se você estiver preocupado com isso. E é isso aí. Esse tipo de atividade, isso é grande demais nos Estados Unidos. Agora é lógico. Se você for comprar um trailer, não é legal. Você não vai pegar o melhor preço comprando de uma empresa, né? Camping World. O melhor preço que você vai pegar é você olhando no Facebook. É você comprando de alguém que não quer mais, né? Que a pessoa está cansada de ter um trailer. Eu mesmo tenho um amigo que está vendendo um. De repente eu até faço um vídeo do dele, que é o que eu falei no vídeo. E coloco aí para vocês darem uma olhada. Então, gente. Se você quiser olhar mais sobre trailer, sobre preço, sobre financiamento. Vem nesse website aqui, ó. Camping World of Columbia. Isso aqui está na minha cidade aqui. Tá ok? Não vou delongar esse vídeo não. Porque é muito fácil vir nesse vídeo e você ver todo tipo de trailer que você quiser ver. Todo ele. Ok? Aqui é o JC com mais um vídeo para você. Bye.